Música Bom dia minha gente Quanto tempo que a gente não aparece aqui Vocês estão vendo a roupa de Luana como está? Olha a situação Como ela está as vezes acordando E tomando água pessoal Aí olha o que acontece Faz bastante xixi Olha o que é xixi Eu vou ter que trocar tudo ali no berço agora Até a bonequinha dela está com xixi Mamãe Você está toda mijada Isso é a fralda da Pampist Eu vou ter que comprar outra fralda Acho que vou comprar a mama e pouco Já que ela é respirável também Para testar e ver se Aguenta a noite toda Porque a Pampist estava aguentando antes Mas agora não está mais aguentando Já há umas 3 noites que consegui ter vazamento Porque as vezes ela está acordando de madrugada Vai estar tomando água Aí está fazendo bastante xixi Né minha gente? Então agora eu vou cuidar Já vou botar água para esquentar Porque a primeira coisa hoje Vai ser o banho dela E trocar tudo aqui no berço E daqui a pouco eu volto com vocês E atualizo Forrar minha cama também E ela já foi para a sala E o lençol dela está com xixi também E ela só gosta desse lençol E eu vou tirar para lavar também E ela só gosta desse lençol Tchau, tchau. 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 aí que eu mostrei pra vocês agora, em prol de uma pessoa aqui da vila onde eu moro que tá precisando de uma cirurgia, que é, custa 16 mil reais, então eu também ajudei quem acompanha nas redes sociais viu que eu ajudei divulgando, eu também doei roupas de Deloane, roupa minha, né, roupa de manhinha do pessoal aqui de casa pra tá sendo vendido nesse bazar pra poder arrecadar esse valor, né, então tá, teve vários serviços, teve almoço a 5 reais, teve corte de cabelo, você acha que vocês deu pra você ter mais ou que eu tô tomando aí, né, que eu não sou muito, tô gravando no lugar, então eu cheguei em casa agora, Heloane tá perreando, pra dormir, ó, já chegou aqui toda bagunçando tudo, minha gente, aí eu vou, tá, agora provando as roupas que eu comprei lá, tá, porque tinha roupa muito boa, minha gente, roupa tá na etiqueta, só que a gente subiu tarde, né, eu fui de primeira arrumar a casa, é, dar banho Heloane, então quando a gente subiu, o pessoal já tinha comprado tudo, que tinha que ter chegado cedo lá, né, bazar, você sabe como é que é, né, a roupa, ó, os brechózinhos assim, as coisas boas vão primeiro, né, vende logo, então daqui a pouco eu volto e atualizo vocês, tá, Heloane tá querendo dormir, a gente vai dar logo o almoço dela, vai ver se ela dorme, e depois que ela dormir eu vou crochetar, eu volto atualizando vocês a hora que ela acordar, e vou tentar gravar hoje, até a noite, pra gente ver se eu consigo estar gravando, fazer um vlog bem longo aí, pra compensar os dias que eu tava sumida, tá bom? Heloane não aguentou, pessoal, e dormiu, tá, fui olhar agora, eu tinha deixado ela dentro do berço, porque senão ela ficava mexendo nas minhas coisas aqui de unha, quando eu fui olhar ela dormiu, tá dormindo, então, eu aproveitei agora, eu ia fazer crochê, tá, mas eu aproveitei agora pra tirar o esmalte da minha unha, vou tá lixando, e passando base, ou pintando de outra cor, porque quem faz minha unha sou eu mesmo, tá, então vou fazer isso agora, pra depois eu fazer crochê, e depois eu atualizo vocês, tá, ainda é cedo, a gente ainda não almoçou, e Heloane pegou no sonante de almoçar, então se ela tirar um cochilo breve, enquanto a comida fica pronta, e acordar uma hora da tarde, a gente dá o almoço dela, senão eu vou deixar o pratinho dela pronto, pra dar quando ela acordar, e eu vou atualizando vocês, tá bom? Heloane acordou, minha gente, então, agora amanhã vai dar almoço pra ela, porque eu acabei de pintar a unha, então eu não consigo tá pegando nela ainda, tá, esperando a unha secar, aí vim gravar pra vocês, só pra atualizar vocês, depois que ela almoçar, eu vou tentar gravar dando almoço a ela, depois que ela almoçar, eu volto aqui com vocês, tá, porque eu acho que quando a minha unha secar, eu vou fazer crochê. Eu vou te dar hoje. O que é isso? Voltei pessoal, já vim encerrar esse vídeo, eu peço desculpa porque eu ainda tô me adaptando pra aprender a voltar a gravar pra vocês, tá? Vídeo de rotina aqui, tá? Então vai acostumando aí que eu tô ainda me adaptando e hoje foi muita correria, hoje eu fiz minha unha, nem no crochê eu peguei ainda, eu vou pegar no crochê agora à noite. Mesmo assim já tô me organizando com coisa do serviço, porque na segunda-feira eu tenho que deixar tudo planejado já, né? As visitas que vão ser feitas na segunda, pra mim é começar a trabalhar amanhã, sete horas da manhã eu acordo, né? E tenho que trabalhar até quatro horas da tarde. Terça-feira também vou trabalhar na cidade, então é uma correria danada, vocês já estão sabendo. De Loane já tomou banho da noite, tá? Vai jantar, hoje a janta de Loane vai ser em Hame, eu nem mostrei o almoço, nem mostrei a janta, então ficou um vlog aí chato pra vocês, né? Acredito que ficou sim, peço desculpa, mas eu vou tentar gravar vlogs melhores, tá bom? Loane, Loane, dá tchau pra chiquinhas, dá tchau pra chiquinha. A gente foi hoje na lanchoneta, eu e Loane, meu marido, né, o pai dela, aí também não gravei pra vocês, peço desculpa também, né? Ela tinha ficado um vlog mais legal, é porque eu esqueço, minha gente, tá gravando as coisas. Antes, a desculpa da Alcicleida era que o celular não prestava, agora que ele tá esquecendo. Mas eu tô na correria, eu peço desculpa, vocês vão relevar, né? Fiquem todos com Deus, um beijo e tchau, tchau!